Prefeito, bom dia, prefeito. Nós estamos aqui na rua Raimundo Oliveira, tá? Aqui no Independente 1 e 2, aqui bem no meio, né? Tá do VEOeste, próximo do colégio aqui da Otacília aqui, Ulisses Guimarães, entendeu? E nós estamos aqui com o nosso amigo aqui, prefeito. Seu José. Seu José. Que tanto pediu pra ele pra arrumar minha rua, mas eu nunca perdi a esperança. Todo o tempo eu tô esperando. Agora eu trouxe aqui um vereador que eu já conheci há muito tempo e o trabalho dele, ele é uma pessoa preceptativa. E essa pessoa que a gente tem que dar valor na hora certa. E aí eu tô esperando o senhor ajeitar aqui minha rua, porque vai terminar o seu mandato e a minha rua tá uma lagoa, conforme o senhor mesmo veio aqui e olhou. Diz, não, seu José, eu vou... a sua rua nós vamos melhorar. E até agora... Pois é, prefeito. Aí o que eu quero dizer pro senhor, nós tivemos aí, tive no meu gabinete, educadamente, sempre conversou comigo. Eu falei que eu ia vir aqui nessa quarta-feira, dia 9 de setembro, tá? Tá aqui a situação, a VEOeste é bem aí, tem aquela estubulação muito boa. Só que aqui, prefeito, a rua está baixa. Aqui, ó, chega até uma rampa aqui, ó. Aí aqui, tá... entendeu? Aqui quando dá uma chuva muito forte, a maioria das casas aqui já fizeram a rampa dessa casa aqui, prefeito, ó. Ela já tá... se aumentar a rua, não vai ter problema. Olha que altura aqui. Olha a altura, olha, olha como é que é, entendeu? Aqui toda aqui, esse lado aqui, toda... Então, se aumentar a rua e resolver o problema da drenagem, resolve o problema. O pessoal tá querendo isso aqui, prefeito, né? Mostrar aqui a parte. Tem essa bueira aí, tem essa bueira aqui. O engenheiro Tiago já sabe dessa situação aqui, prefeito, entendeu? E a gente estamos aqui quanto poder representativo, apresentando pro senhor, pra que a gente possa trazer solução aqui. Aí tem a outra bueira bem ali, entendeu? Aqui é o finalzinho de rua, aqui, ó, desse jeito aqui. Quando chove aqui, o senhor deve saber. Olha essa bueira aqui. Olha, tem uma bueira aqui. Tem a bueira aqui, prefeito, aqui, né? Tem essa daqui que tá nessa situação aqui, ó. Esse tubo aqui de 50. É o tubo de 50, muito fixo. Pra receber uma água de 6 bar, não tem condição. Aqui vem água da Bela Vista, da Bela Vista. É, vem água de cima e lá de baixo. A Bela Vista vem por dentro dos canos e chega em barra aí nessa acumulação. Aí aqui, prefeito, tá desse jeito aqui, né? Aqui é a Raimundo Oliveira. Aqui é a Raimundo Oliveira. Olha aqui, ó, tá a outra bueira aqui, entendeu? Aqui também tá nessa situação, né? Aí... Eles rasgaram aqui, o engolos tubo que passa bem aí. Só que esse tubo aí tá entupido. Aí aqui é a Vinha Oeste, né? Ali é o colégio, né? Aqui é a Vinha Oeste, prefeito. Então é aqui. Não precisa ter a noção aqui da rua. Essa é a ruazinha aqui. Aqui... Aqui é essa... É a Raimundo Oliveira aqui, patrão. O pessoal aqui tá até mudando.